Olá, hoje eu vou fazer para vocês um vídeo sobre a regulagem das guias de pisto porque assim, as vezes os clientes falam assim, meu pisto não está funcionando, está agarrando, está lento para subir ou está girando dentro da camisa aqui então eu quero explicar aqui para vocês que o pisto tem uma guia, olha só as vezes você dá uma rodadinha aqui no botão e o pescoço do pisto também gira junto o que acontece, a guia sai do lugar, olha só, ela vai para frente, vai para trás, porque ela tem uma regulagem vou tirar aqui para vocês darem uma olhada está tirando tudo aqui para mostrar para vocês olha só, a guia tem um pontinho aqui, que vai aqui no pisto, está vendo? aí você coloca ela aqui e ela vai para frente e para trás para poder ir regulando a dentro dessa calha que tem aqui dentro, está vendo? aqui tem uma calinha e a guia, essa pontinha da guia tem que andar aqui dentro e ela tem que estar ajustada, senão ela vai dar um mau funcionamento no pisto então você coloca o pescoço, está vendo? olha só como ela fica, ela fica solta rodei, rodei e ela ainda está solta, olha só, está um pouquinho mais segura, mas está solta se ela fica muito para trás aqui, o pisto vai girar todinha aqui dentro, olha só vou colocar o pisto e vai ficar girando aqui dentro da camisa porque não tem nada para encaixar lá, então o pisto vai ficar bobo aqui dentro então como você faz para regular isso? você coloca ela um pouquinho para frente dá só um apertinho vai lá, encaixa o pisto olha só, eu vou levantar aqui para ficar mais fácil para filmar está vendo? a guia está bem na direção da calinha que tem aqui dentro da camisa você empurra ela um pouquinho para frente até ela entrar, olha só olha lá um pouquinho chatinho, mas é assim que funciona olha lá, entrou entrou, você dá um mini aperto aqui, não aperta tudo, só um pouquinho parafuso o capelote aperta o pisto até embaixo e dá o aperto final está vendo? olha lá, não gira, estou apertando o botão ele não vai girar e é assim que acontece com todos os outros pistos o funcionamento vai ficar bom é uma questão da regulagem da guia aqui beleza?